Pode sentar, meus irmãos. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. No final do século XIX, início do século XX, houve uma grande discussão entre alguns teólogos. Um protestante chamado Arnark dizia que Cristo tinha só colocado uma religião interior, seguindo mais ou menos o que Lutero falava. Só que Arnark não falava nem de igreja, falava de reunião interior. Para responder a ele, um teólogo, um padre, chamado Loazi, respondeu dizendo que Cristo tinha pregado o reino e veio e foi à igreja. Loazi foi condenado pela igreja por heresia, como sacerdote, descomungado, São Pio X. E seguindo essa linha de Loazi, vários modernistas, além disso ele negava a divindade de Cristo, ressurreição, fazia uma leitura do evangelho como se fossem coisas recolhidas e escritas pelos primeiros cristãos, sem um compromisso histórico, real. De qualquer forma, ele foi condenado e o modernismo teve nele, assim, um grande propagador. Na verdade, se prega muito o reino e essa história de pregar só o reino foi depois utilizada pela teologia da libertação e tudo fica a serviço do reino e faz uma leitura do reino material, um reino materialista, um reino comunista, na verdade, só que não dizem esse nome. O Cristo, na verdade, foi um revolucionário que pregou esse reino aqui na Terra, sem nenhuma dimensão escatológica ou se há uma escatologia. A escatologia não é para a vida eterna e sim para as coisas aqui na Terra. O fato é que a discussão que sempre se colocou, Cristo fundou ou não fundou uma igreja? O evangelho de hoje deixa isso bem claro e nós vamos ver nos diversos trechos do evangelho que foram escritos, respectivamente, por Mateus, testemunha ocular de tudo que Jesus ensinou, um apóstolo. Marcos foi discípulo de São Pedro, escreveu a pregação de São Pedro. Lucas foi discípulo de São Paulo, escreve a pregação de São Paulo, também fruto do que ele estudou, do que ele viu, do que ele recolheu, inclusive com a Nossa Senhora, um grande pesquisador. E João, discípulo amado, esteve com Jesus o tempo todo o tempo. Não morreu marte, embora tenha sofrido martírio, morreu já idoso. Os evangelhos nos mostram a pessoa histórica de Jesus, que é o mesmo Jesus da fé. Jesus, o Filho de Deus feito homem, que morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. E nós queremos esse testemunho dado pelos quatro evangelistas e pelos apóstolos que trouxeram essas grandes verdades. Isso é o que nós queremos e é a verdade. Cristo fundou uma igreja. E se a gente ver que ele funda uma sociedade visível, com os doze apóstolos, dá a esse grupo uma estrutura. Essa sociedade visível ele chama de igreja. E nós vemos hoje na confissão de Pedro, que Jesus já começa a sua caminhada a Jerusalém. Ele estava lá no norte da Palestina. Jerusalém fica ao sul. E ele diz a Pedro, que nós acabamos de ouvir no Evangelho, Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele usa o termo Eclésia. Eclésia significa Assembleia. E naquela época era a Assembleia do povo diante do seu Deus. Não é apenas um grupo de pessoas, mas a Assembleia do povo reunido, organizado, diante do seu Deus. E quando Cristo diz, Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Na verdade, ele mostra que ele agora tem a sua Assembleia do povo reunido, diante dele, que é o Filho de Deus feito homem. E ele corrobora aquilo que São Pedro havia dito, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Deus vivo. E Jesus fala, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Quer dizer, não dizes isto por motivos humanos, porque queres coisas humanas, ou porque pensas como homem. Mas foi o meu Pai que te escolheu e te revelou isto. Interessante que todos ouviram a mesma pergunta, e Pedro é que toma a palavra. Foi o Pai que te revelou isto. Cristo mostra aí que tem a sua igreja, e que a sua igreja é como um edifício, construído por ele, sobre uma rocha que é Pedro. É significativo fazer um paralelo com aquela parábola que Jesus fala, do homem prudente que constrói sobre a rocha, vem as intempéries, as tempestades e a construção, a casa não cai. Ele é este que constrói sobre a rocha, e constrói sobre a rocha que é Pedro. E ali está, com uma assistência especial do Pai. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai, que te escolheu para ser esta pedra, esta rocha, sobre quem eu edificarei a minha igreja. Então nós vimos aí, primeiro, a igreja de Cristo, fundada sobre a rocha. Mas uma igreja que tem uma assistência especial, uma assistência especial de Deus, essa assistência é dada por ele durante toda a história. Uma igreja que passa por dificuldades, que sofreu desde o início de perseguições. Vemos já nos atos dos apóstolos, que nós acabamos de ouvir, a igreja perseguida. Herodes decidiu e manda matar Tiago, que era o bispo de Jerusalém, a espada, e depois resolveu prender a Pedro, porque isso agradava ao povo, e depois apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Então nós vimos a igreja, desde o início, sendo perseguida, para ser amordaçada. E simplesmente, não podem pregar que Jesus é o Filho de Deus, não podem pregar que Jesus ressuscitou, vocês têm que calar. E depois que Pedro e João foram presos, eles disseram, nós não podemos, não temos que agradar aos homens, e sim, temos que agradar a Deus. Ou seja, nós não podemos calar aquilo que nós ouvimos, e aquilo que nós vimos. Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que Ele vive. Então essas perseguições, elas seguem, em toda a história, o próprio martírio de Pedro e Paulo, que ocorre lá pelos anos 67, na época da perseguição, do imperador Nero, que persegue a igreja, colocando na igreja, os cristãos, a culpa do fogo de Roma, na realidade, Nero estava incentivado, por algumas pessoas, alguns grupos, lá que já eram contrários à igreja, e aproveitam aquele momento político, e às vezes acontece isso na história, por motivos políticos, vamos perseguir a igreja, como a gente está vendo, está vendo também hoje. Mas Cristo faz uma promessa à igreja, eu te daria as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, o que desligares na terra, será deles ligados nos céus. Mas Ele diz, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, não prevalebunt adversos eiam, não prevalecerão. Quando Cristo fala isso, fala claramente, que haverá perseguições, e fala a origem dessas perseguições. A igreja é perseguida? Sim, sempre foi na história. E quem persegue, de onde vem a perseguição? Vem do diabo, vem do demônio, e por um motivo muito simples, porque a igreja é sacramento de salvação, ela brota do lado aberto de Jesus, para salvar as almas. como dizia, a igreja é Cristo na história, Cristo que ensina, Cristo que encaminha, Cristo que santifica, Cristo que perdoa, Cristo que se faz presente, na história, de modo estrutural, como nós vemos, como instituição. por isso a igreja é perseguida, como sofre. Mas, Cristo promete, uma assistência especial, a igreja, de uma instituição, foi tão perseguida na história, como a igreja católica. Perseguida de fora, já vemos desde o início, Herodes, Nero, Calígula, Juliano, Apóstata, Décio, Diocleciano, Domiciano, Os Esperadores Romanos, vários deles. Depois, vamos na história, vamos ver, inúmeras outras perseguições, depois a perseguição, de dentro, os hereges, Arinho, depois, o Apolinário, e tantos e tantos outros, já no início, dentro da igreja. Depois, vamos ver as heresias, surgirem e crescerem, os cátaros, e albingências, na Idade Média, a própria Idade Média, perseguição também, feita por nós, pelos nossos maus exemplos, quanto escândalo, na história da igreja, e não é de agora, não, peguem na Idade Média, em que a filosofia do Evangelho, governava as nações, como dizia o Papa Leão XIII, porque surge um São Francisco, em que Cristo diz, reconstrói a minha igreja, e Francisco entendeu, que era para fazer, a igreja de São Damiano, não, reconstrói a minha igreja, e, São Domingos, vai pregar, a ordem dos pregadores, para pregar, o que faltava, quem pregasse, ao povo, de modo mais simples, e a gente vai vendo, na história, todos os nomes exemplos, escândalos, no meio do clero, imagina a reforma gregoriana, de São Gregório VII, do final do século X, ali no século X, chamada reforma gregoriana, ele combatia três grandes problemas, dentro da igreja, primeiras investiduras, que eram, a nomeação dos cargos da igreja, feito pelo poder secular, e quanto tráfico de influência, havia por famílias, mais reis, Depois a simonia, compra de, 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 de coisas sagradas, de sacramentos, inclusive de ordenações, sagrações, abadias, etc. Simonia, e depois, o Nicolaísmo, que era o concubinato dos clérigos, foi a partir daí, que passou a ser, o, o, o estado clerical, a ordenação sacerdotal, criou um impedimento matrimonial, porque era uma, uma tristeza, uma vergonha, a gente pega lá, o São Pedro Damião, escrevendo ao Papa, para combater, naquela época, problemas de homossexualismo, no meio, da igreja, e a gente vê isso tudo, é como a igreja, é perseguida, por fora, por aqueles que querem destruir, por dentro, pelos nossos maus exemplos, nossos contra testemunhos, que pregamos, uma coisa, que temos, um tesouro, nas nossas mãos, que é o tesouro, do evangelho, que temos a graça, que temos os sacramentos, e muitas vezes, nós, e não vamos ficar, culpando os outros, dentro da igreja, nós mesmos, ofendemos a Deus, e não temos um compromisso, com a nossa santidade, de vida, e tudo isso, provém de onde? Dos infernos, São Paulo, já falava isso, nós lutamos, é contra a carne, o sangue, lutamos contra, as forças malignas, espalhadas pelos ares, o quartel general, dos infernos, se reúne, para combater, a igreja de Deus, e a igreja, eu digo tudo isso, não é para criar, se famosa, uma baixa, altestima, em nós, católicos, mas para mostrar, primeiro, que nós somos todos, responsáveis, corresponsáveis, pela igreja, porque, somos membros, de um corpo só, que é o corpo, místico de Cristo, então temos um compromisso, com a santidade, de vida, esse é o maior compromisso, nosso, segundo, que, por mais que combatam, e aqui vai uma mensagem, de esperança, por mais que combatam, que maltratem, vamos destruir, acabar, com o cristianismo, acabar com a igreja católica, isso é um plano, diabólico, e hoje, e a gente vem sofrendo, tudo isso, não só as perseguições, que fazem nos países, comunistas, muçulmanos, enfim, todas as perseguições, mas, as perseguições, para acabar, com a vida católica, esta grande revolução, para destruir, os princípios cristãos, em toda parte, e nós, muitas vezes, nos deixamos levar, por uma cultura, que não é uma cultura cristã, que é uma cultura pagã, então, a gente não vê mais distinção, entre cristãos e pagãos, esse é o grande problema, e quantos se perdem, Nossa Senhora, e Fátima, já havia anunciado isso, Portanto, vamos confiar em Deus, e fazer a nossa parte, cada um, com a sua missão, mostrando, que nós somos todos, corresponsáveis, pela igreja, e Nosso Senhor, conta conosco, São Pedro, ele já falava isso, naquela época, são as pedras, vivas, deste edifício, nação santa, povo de Deus, São Pedro, e pedras, vivas, pedras, vivas, deste edifício, nós somos, então, nós temos, o compromisso, com Deus, e buscarmos, a santidade de vida, isso que eu digo, com relação, a igreja, não prevalebam, as portas do inferno, não prevalecerão, olhemos agora, então, me perdoe, por olharem um pouco, a figura de Pedro, naquele momento, em que Cristo, pergunta, quem dizem os homens, e vós, quem dizês, que eu sou, Pedro, fala aquela famosa frase, que eu já falei aqui, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e Cristo diz, não foi a carne, nem o sangue, que te revelaram isso, mas meu Pai, então, nós vemos aí, o Pedro, falando, com assistência especial, de Deus, pela missão, para a qual, o Pai, o tinha escolhido, Cristo ali, confirma, e o Espírito Santo, assiste, essa é a primeira realidade, da pessoa, de Pedro, com essa assistência especial, pela missão, que ele recebe, Cristo, quando diz lá, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, Cristo está mostrando, essa assistência especial, interessante, que, logo depois, momentos depois, quando nosso Senhor, continua caminhando, nosso Senhor, fala da paixão, do sofrimento, que ele vai, vai para Jerusalém, filho do homem, vai a Jerusalém, vai ser preso, vai ser maltratado, vai ser perseguido, vai ser morto, mas vai ressuscitar, no terceiro dia, logo, Pedro, chama Jesus a parte, e diz, não mestre, que isso, não aconteça contigo, Jesus disse, para trás Satanás, teus pensamentos, não são de Deus, não são dos homens, és para mim, uma pedra de escândalo, de tropeço, quer dizer, estás querendo mudar, o plano do pai, o plano de Deus, que é necessário, que eu vá, para Jerusalém, e morra, logo depois, que Cristo, promete a Pedro, o primado, porque ele havia feito, aquela profissão de fé, logo em seguida, Jesus o chama, para trás Satanás, quer dizer, para trás de mim, siga-me, na cruz também, esse para trás, tem o sentido de, vem atrás de mim, e siga-me, na cruz, não é um, um fora, que dá para Pedro, vem para trás de mim, é para mim, a pedra de escândalo, então nós vemos aí, Pedro, Pedro, com essa missão, com essa assistência, especial do pai, mas vemos também, Pedro, sujeito, a aquelas vicissitudes, históricas, estava no ambiente, em que, um ambiente, em que se esperava, o Messias, o Messias, que viesse trazer, o grande poder dos judeus, levar, ao grande esplendor, do reino de Davi, e Salomão, então, nunca pensavam, mesmo os apóstolos, um Messias, que fosse sofrer, que fosse morrer, um Messias derrotado, por isso, Pedro, disse, isso não vai te acontecer, então, Pedro, sujeito, ao pensamento histórico, com a situação histórica, as vicissitudes, as mentalidades, isso, nós vamos ver, na pessoa dos papas, durante toda a história, desde Pedro, Lino, Anacleta, Evaristo, Clemente, e, vem embora até hoje, na história, nós vemos, nós vemos, essa assistência, especial de Deus, ao Romano Pontífice, para nos confirmar, na fé, e Cristo, prometeu isso, a Pedro, Satanás, quis te zoeirar, como se faz com o trigo, mas eu ruguei, por ti, para que a tua fé, não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma, os teus irmãos, na fé, então, se eu digo, que o Papa, perdeu a fé, estou querendo dizer, que o Pai, não ouviu, a oração de Jesus, eu ruguei por ti, para que a tua fé, não desfaleça, então, como aquele, que confirma, na fé, que é, o princípio, e fundamento, da unidade, na igreja, unidade, não só de disciplina, mas unidade, de fé, e de sacramentos, o Papa, que tem essa assistência, e que é infalível, quando fala, ex cátedra, mas que não é impecável, mas que não é, indefectível, então, é preciso fazer, essa distinção, de Pedro, que confessa, e Pedro, que depois, é chamado a atenção, por Jesus, que se torna, uma pedra de escândalo, é preciso fazer, essa distinção, se não, nós nos tornamos, ou papólatras, achando que o Papa, é Deus, mas ele é o vigário, de Cristo, doce Cristo, aqui na terra, mas não é Deus, ou nos tornamos, papoclastas, criticando o Papa, e julgando, o próprio Papa, nas suas ações, ele tem alguém, que julga, e acima dele, para julgar, é só, Jesus Cristo, nós não, houve um tempo, na igreja, na idade média, que o grupo, queria fazer, um chamado, conciliarismo, concílio, julgar o Papa, nenhum colégio, dos bispos, em conjunto, podem julgar o Papa, conciliarismo, foi condenado, já pela igreja, como heresia, e muito menos, nós, nós, nós temos, essa distinção, o Papa, também sujeito, às vicissitudes históricas, como nós vimos, na história da igreja, muitas vezes, como cargo político, influência na eleição, influências de reis, que até nomeavam, influências de, de famílias, disputas de famílias, compras, vendas, etc, etc, a história, está cheia disso, infelizmente, com alguns maus exemplos, graças a Deus, não é maioria, mas, temos maus exemplos, mas, a igreja, sempre foi firme, por causa, dessa assistência, especial, em matéria de fé, e de costumes, que o Espírito Santo dá, e isso, é que nos dá, segurança, na igreja, durante toda a história, foi assim, e hoje, nós vemos a mesma coisa, é uma situação difícil, em que nós vivemos, dolorosa, em muitos pontos, mas, não podemos perder, a confiança, na igreja, nem no primado, de Pedro, que tem, essa assistência, espiritual, essa assistência, direta, do Espírito Santo, naquilo, que precisa, nos confirmar, como mestre, doutor, de todos os cristãos, na fé, e eu ruguei, por ti, para que a tua fé, não desfaleça, daí, nós temos que ter, esse cuidado, esse respeito, como diz o catecismo, essa comunhão, e esta cooperação, no que diz respeito, aos fins, da própria igreja, que é a salvação, das almas, portanto, nesse dia, de São Pedro, e São Paulo, a solenidade, vamos pedir, pela Santa Igreja, pedir pelo Papa, pedir pelos bispos, e também, renovar, o nosso compromisso, com Deus, e com a igreja, para amá-la, não para maltratar, não para ficar criticando, falar mal, falar mal, uns dos outros, não, é como se estivesse falando mal, da minha própria família, os protestantes, aplaudem, quando nós falamos mal, da igreja, falamos mal, das autoridades, é claro, está vendo, como é que eles são, é claro, nós temos que, entre nós, nós temos que, fazer resplandecer, cada vez mais, a doutrina da igreja, a nossa liturgia, as nossas riquezas, tanto, a nossa história, tanta coisa bonita, que se fez, e que se faz hoje, temos que enaltecer isso, e combater o erro, para que não nos atinja, e não nos faça perder as almas, porque, o objetivo todo está aí, a salvação das almas, e São Pedro e São Paulo, então, intercedam por nós, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.